Nossa graduação em administração de empresas. Um curso inovador e que tem o DNA da Fundação Dom Cabral, que é a sétima melhor escola de negócios do mundo. A sociedade moderna, o mundo moderno século XXI, está precisando de líderes, de pessoas que sabem transitar em vários ambientes. Ambiente político, ambiente institucional, ambiente social, ambiente econômico. E a inovação que a gente traz agora com a graduação é a aproximação com esse todo ecossistema que a gente construiu no mundo privado, no mundo das corporações, no mundo público, no setor público, no mundo social, com as organizações sociais e no mundo internacional. A gente precisa que os líderes tenham uma capacidade que conecte negócios, também com a capacidade de gerir pessoas e ainda trazer resultado real versus stakeholders. Então a gente está falando da sociedade, a gente está falando de investidores, clientes. A FDC já vem com uma reputação muito forte na formação executiva, na capacidade dos profissionais e de relacionamento e presença deles pelo mundo. Traz a chancela da própria fundação, de uma escola renomada internacionalmente, com programas extremamente bem desenvolvidos. Então para o estudante da educação básica, tem uma oportunidade ímpar que ele tem de fazer uma graduação de alto nível. A graduação vai estar pautada por conhecimentos teóricos e científicos muito sólidos, pelo rigor acadêmico, por professores referência, metodologias ativas e também por um currículo que esteja sempre à frente do seu tempo. Conexão da teoria com a prática.